Oi é que aqui nós fuma um, putaria rola firme Novinha bate bumbum, vem quem vai dormir comigo Que aqui é disso que eu gosto, e é disso que eu me encanto E o famoso degusta forte, bebida cavalo branco E lá no final do ano é guevoada com as pebeza Só os que tá de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linha, um 5-7 de pepeca